Né? Analisar por que que existe isso no Brasil? Por que que nós, trabalhadores sem terra, com terra e com pouca terra, passa por essa vergonha, por esse vexame no país? A gente precisa analisar, por exemplo, como é que começou a distribuição de terra nesse país. Por que que nós somos chamados de invasor e o grileiro é dono? Por que que as liminares sempre saem contra, sempre, contra nós? Quantos filhos de vocês são juiz, são advogados, são representantes políticos para construir a legislação? Então, revolta, revolta quando você luta por ter 50 hectares e um cabra sozinho, que se diz que é dono, quer receber. Nós não temos que pagar a terra, porque ele não é dono da terra, Paulo. Ele não é dono, esse povo não tem que pagar um tostão por aquela terra. Nós temos que lutar por ela da forma como eles pegaram, induzindo e fraudando. Eles sim fizeram coisa errada, não é nós que estamos fazendo coisa errada, não. É eles que fraudam lá no Senado, quando se vota a distribuição de terra, que é 2 mil hectares por família e o cabra tem 30 mil aqui. E em volta desses 30 mil, ele invade mais 30. E o errado é nós. Nós é que somos chamados de baderneiros, quando nós vamos para a BR, com medo de não ter lugar para pôr nossos filhos. A gente precisa fazer uma análise mais profunda do debate de como é feita as coisas nesse país. E às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Às vezes até eu faço um belo discurso, mas na hora de tomar as definições numa democracia, tomar as definições dentro do judiciário, tomar as definições na justiça, a minha atitude não é a mesma. E é muito triste, gente. É muito nojento. Eu fico revoltado, porque essa luta a gente tem, desde que eu me conheço por gente, aqui nesse estado, há mais de 30 anos. E a gente sabe que a injustiça cometida aqui, ela também é cometida pela falta de consciência nossa, de qual espaço que a gente está, em que país a gente está, e qual disputa que a gente tem que fazer nesse país. Porque quando é para nós, é disputa. Quando é para o pequeno, é disputa, é invasão, é bagunceiro, é aquele que interdita a BR, é chamado de vagabundo. É isso que a gente precisa analisar. E que a mesa lá, daquele que julga e faz a lei, como eu hoje tive a oportunidade dada para vocês, por estar aqui, vem do suor que vocês tiram lá, e que eles não sabem disso. Mas a gente tem que fazer eles saber. Se fosse só o estado de Rondônia, que tinha esse problema, né, Chiquinho? Seria muito bom. Mas o estado brasileiro, o Brasil, foi distribuído em 12 famílias, quando começou o estado brasileiro. 12. E essas 12, criou os escravos, que são nossos antepassados. E os escravos foram libertados, e não deram terra para eles, não. Itamar, presidente da Central Única dos Trabalhadores.